Bem amigo Sistema Paraíso de Comunicação, estamos no centro de Sobral, aqui bem ao lado da igreja de São Francisco Aqui o depósito de água mineral do nosso amigo Roberto Fonseca Que sensibilizado com a situação da falta de água dos nossos amigos ali do distrito de Bonfim, lá em Malhadinha Está doando garrafões de água mineral e a gente do Sistema Paraíso, claro, iremos deixar para alguns de nossos irmãos sobralenses Ali no distrito de Bonfim, você está doando alguns garrafões, a fim de minimizar um pouco a questão da sede dos nossos irmãos, não é isso? Pronto, o rapaz falou aqui e aí a gente quer ajudar da forma que a gente possa ajudar, né? É isso aí Quanto tempo você está no rato? Dez anos Dez anos você está no rato? De água azul De água azul, né? De água tem 20 anos Você é um distribuidor nato da água azul, não é isso? É, isso é, exclusivo aqui de São Paulo Exclusivo? É Então está aí, meu amigo Rivaldo Santos Nosso amigo Roberto Fonseca, sensibilizado Dá um telefone de contato aí, caso o pessoal queira, de repente, pedir o teleágua Dá um toque aí, Roberto É 88, né? É 9404, 9405 Você está vendo aqui, ó? Olha Garrafão, água azul, gente, é isso aí Parceria com o Chama Paraíso Iremos lá para o distrito de Bonfim Temos um pulinho até o distrito de Bonfim, Sobral Aqui é Poço Dantas Localidade do distrito de Bonfim Para conversar com essas pessoas maravilhosas Gente da gente O pessoal daqui, o pessoal que mora aqui Tá bom? Que foi afligido recentemente Pela questão da falta d'água E eu vou conversar aqui, nesse momento Vem comigo aqui de você, vem aqui E aí, dona Zezé Quer dizer que foi um sufoco grande a questão da falta d'água Foi uma coisa horrível Nós íamos para o Rio com saco de roupa para lavar Eu e meu esposo e a menina que trabalha aqui Eu numa moto mais ele e a menina com saco de roupa Rapaz, mas que coisa Era ele, vinha deixar metade da roupa Depois ia buscar o resto Foi um sufoco mais horrível do mundo Sofrimento grande Sofrimento grande Falando no tocante a questão da falta d'água A gente conversou com o Roberto Fonseca Que é o distribuidor das águas Água azul Água mineral azul Lá em Sobral Mandou uns garrafões para você Daqui a pouco eu vou trazer Garrafão de água mineral, tá bom? Conversar aqui com o senhor Antônio, né rapaz? Acaba bom, rapaz E aí cidadão É, quer dizer que a água não é boa A qualidade, né? Não é cloro Vamos aqui De qualquer maneira, quer dizer É água Eu sou do tempo que eu pegava Eu sou do tempo que eu pegava água na cacimba Eu sei Cidadão, me diga uma coisa E aí, o sufoco foi grande para poder alimentar Então dá água para os animais Não, para animais Porque eu não tenho animal Tem meu irmão aí que tem, né? Eu sei, vizinho Vizinho Eu, se o sufoco foi para nós mesmo Viu? Eu sei como é, rapaz E aí no dia a dia Porque se não for Eu, tem uma cisterna aqui Eu sei Eu usei esses dias Quem me salvou foi a cisterna Mas água para beber, como é que faz? Eu pegar, a água para beber era mineral Eu sei Aqui sempre foi mineral É interessante É interessante que a gente... A água para beber, ultimamente eu estava usando a cisterna também Que é a água da chuva Eu sei Ela é toda vedadinha Eu sei E assim, rapaz O chamado líquido sagrado E aí a gente viu a questão da aflição de vocês De ter que ir no rio para poder lavar roupa E aquele negócio todo Mas assim, o senhor comentou aqui que parece que antes era normal o negócio colambou de um tempo para cá Ah, de um tempo para cá foi que passou para ser dia sim, dia não, certo? Eu sei Agora, só que o dia sim não estava vindo, né? Eu sei É só não É, só não Eu apanhava Tinha vezes que eu me levantava aqui Aparecia na torneira, meia noite, uma hora da manhã Uma hora da manhã Para apanhar dois baldes de 20 litros Meu Deus do céu Até bem cedo E aí ia acabar a água Mas que coisa Agora de uns oito dias para cá É que normalizou O dia da gente, né? Quer dizer que passou quanto tempo faltando água? Quanto tempo? Passou mais ou menos Direto mesmo passou 15 dias 15 dias? Meu Deus do céu, rapaz Eu apanhava dois baldes de 20 litros Na torneira embaixo Na caixa passou mais de 15 dias Meu Deus Então assim, gente O que tem acontecido aqui na localidade Não é só o nome da localidade aqui É Poço Dante Não é só aqui, mas na própria Malhadinha Que fica vizinho No próprio Bufim, né? Que acontece a questão da falta de água E a gente pede Até porque Desses dias Já chegou o papelzinho da conta? Chegou Agora para pagar Agora no dia 3 Chegou um de 101 real Chegou o papel Mas veio algum desconto? Ah, eu desconto Eles querem mais Eles querem desconto É uma coisa que a gente tem batido na tecla Eu não consigo entender essa contabilidade Como é que você passou mais de 10 dias faltando água Mas a conta vem integral? É integral E eu acredito que eu estou pagando vento, né? Porque a torneira tem que estar aberta Para eu saber quando é que piva uma coisinha Para eu pegar, né? Eu sei Agora de 11 Nessa semana Ela encheu caixa Eu sei como é Encheu a caixa Essa semana já deu para a gente estar mais ou menos Está normal Normal sim Ontem foi dia da água aqui, certo? Eu sei Chegou 3 horas da tarde 3 horas da tarde chegou a água? Sim Para encher a caixa E agora tem? Agora não tem nenhum pingo 7 horas da manhã acaba Rapaz, mas é invocado o negócio Agora só amanhã Se for no mesmo horário de ontem Porque ontem era dia É 3 horas da tarde de novo Deixa eu fazer uma pergunta aí Agora só que a caixa d'água Ela encheu ontem à noite E meus tambor Eu encho os tambor todo dia Encho o balde Para poder dar certo Eu acho que só falta encher o pinico Mas de alguma coisa Salvador Salvador Como é que foi a origem? Meu irmão passou um mês É, né? Sem pingar água lá No seu irmão passou quanto tempo? Um mês Sem uma gota d'água É porque essa casa aí É mais alta um pouco Aí não sobe Eu sei Como é que foi a história? Porque o senhor é conhecido como Salvador, não é isso? Não, eu é o Antônio É Antônio O Salvador é o meu irmão É o seu irmão, né? Então quer dizer lá no Salvador No seu irmão Passou um mês sem pingar água Você não tem pingar água? Carrega daqui do regato Do riacho que tem Do riacho que tem aqui Aí vai pegar água Para poder dar para os animais Dar água dos animais Mas meu Deus do céu, rapaz Mas que coisa, né? Carregando água na bicicleta Carregando água na bicicleta Rapaz, a pessoa fica toda olorida, não? Todo dia ele botava Sem estambul de 30 litros de bicicleta As bichas bebidas Seu Antônio Eu sinceramente A gente brinca assim Brincadeiras à parte A gente sabe Mas é um negócio assim Horrível Essa questão da falta d'água E a gente sabe Que mexe muito No tocante O senhor que é cidadão A senhora Vocês já não são tão jovens, né? E aí a gente precisa Ter pelo menos um pouco de sossego E essa questão da falta d'água Aflige pra caramba Até porque Até porque Você sabe que sem energia É fácil da gente passar Mas sem água É difícil, né? É Mas a água Tem um vizinho aqui Dizendo que água é vida E é mesmo E é mesmo Água é vida Ó, o seu Roberto Fonseca Ele mandou um presente ali pra você Seu Roberto Fonseca Quando ele soube A gente Aquela Eu soltei aquele áudio Lá O áudio que a senhora mandou Sobre a questão da falta d'água E aí A gente foi conversar Com o Rivaldo Santos É de Valci A gente foi conversar com ele No depósito De água mineral Das Águas Azul, certo? Aí é o distribuidor exclusivo E aí ele disse assim Rapaz, venha pegar aqui Uns garrafões aqui Pra vocês dar pro pessoal lá Pro cidadão, né? Pro senhor Antônio Também partiu Eu chamo Tia Zezé brincando Tia Zezé Exatamente Aí eu vou pegar ali Os garrafões pra vocês Tá bom?